Um certo dia um louco me falou Um certo dia um louco me contou Eu não sou daqui Eu vim do espaço, se der aonde Eu não sou daqui Eu vim de outro planeta Um certo dia um louco me contou Os seus sonhos reais Quero ver mais Ver a terra de longe A chamada de meu sonho Um assunto Ele me falou Que veio do planeta Mercúrio A bizarra Que os homens estão Maltratando a natureza Um certo dia um louco me falou Que para a terra voa É preciso compreender um ao outro Outro Não fazer guerra Ou quebrar Errada parte do ovo Não fazer guerra Ao quebrar Parte do ovo Errada Certo dia um louco me contou É preciso de dignidade É preciso de dignidade Para entender um ao outro Um bicudo não beija o bico do outro Um bicudo não beija o bico do outro Um bicudo não beija o bico do outro Um certo dia um louco me contou É preciso plantar o amor É preciso plantar o amor Se não a terra cai Se não a terra vai morrer Se não a terra cai Se não a terra vai morrer Se não a terra vai morrer Contamina 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 Na nossa manterra Será mais amor Certo dia um louco me contou